Mas se um dia eu chegar Muito estranho Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Minha cara pra quê? Tantos planos Só quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Nossos sonhos Brincar no teu rosto Brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir Nossos sonhos Música Música Uh, 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 yeah